Acabei de saber Que você riu de mim E depois perguntou Se eu vivi, se eu morri Já que tudo acabou Eu sei lá se você Quis de fato saber Pelo sim, pelo não Abra o meu coração É melhor lhe dizer Eu sou o mesmo que você deixou Eu vivo aqui onde você viveu Existe em mim o mesmo amor Aquele amor que nunca mais foi meu Por que viver a me humilhar assim Por que matar esta ilusão em mim Você e eu somos iguais Não mudamos jamais Eu sou o mesmo que você deixou Eu vivo aqui onde você viveu Existe em mim o mesmo amor Aquele amor que nunca mais foi meu Por que viver a me humilhar assim Por que matar esta ilusão em mim Você e eu somos iguais Você e eu somos iguais E aí